A série Supernatural é uma história de dois irmãos, certo? Que saem pra caçar a capirosa Os dois irmãos saem numa saga caçando demônios Vampiros, besta-fera, chupacabra, lobisomem Coisas do mundo sobrenatural O pai deles era um caçador de monstros também E aí eles meio que tomam o legado do pai deles Só que na verdade não começam com os dois irmãos caçando Os dois irmãos que são esses aqui, o Dean e o Sam O Sam é um carinha meio... O Dean é um cara macho Acontece que o Dean vai lá pra poder falar com o Sam Que tá na faculdade E o Sam diz assim Só que o Dean diz assim Acontece, meu amigo, que a mulher desse cara aqui A namorada dele É morta que nem a mãe deles Que foi morta no passado Vale ressaltar que não é de se admirar porque o demônio foi caçar a namorada desse rapaz A donzela é uma lindeza E aí o cabra fica com o cão nos coros Os dois saem numa saga aí De caçar demônios e coisas sobrenaturais E aí com o seriado começa a ficar interessante Porque você vai vendo outro universo Que não estava ainda à mostra nos primeiros capítulos Na minha opinião, a série vai até a quinta temporada Hoje tá na décima primeira É tipo história sem fim, sabe? Mas meu irmão, vou te dar uma dica Assista até a quinta temporada É onde a história se fecha Onde tem um ciclo Inclusive o próprio criador da série Ele disse que pra ele a história terminava ali A história gira em torno de dois irmãos caçando monstros E de uma coisa que é a mais espetacular da série Que é o carro, o Impala 67 É meu sonho de consumo, meu Eles se envolvem numa guerra Numa guerra de anjos e demônios Com o passar do tempo Você descobre uma coisa extraordinária Os dois irmãos, eles são receptáculos Do Arcanjo Miguel e do Lucifer Esse rapaz aqui Baixa pra cá Receptáculo do Arcanjo Miguel E esse rapaz aqui é do Lucifer Então se vocês gostam de uma série Que tem um rock'n'roll muito massa Se você gosta de demônios Mitologia por trás dos monstros Assiste aí, Supernatural E esse rapaz aqui é um rock'n'roll